Olá galera, meu nome é Marcos Vinicius, mas eu sou mais conhecido como Marcos do IBKM. O nome dele é Breno, mas ele é mais conhecido como Breno do IBKM. O voto do IBKM é um grupo que tem três meninos, que se chama Breno, Marcos e Cauã. O Marcos do IBKM não pode comparecer porque ele tinha que ir para a casa do pai dele. Nós já fizemos show em vários outros lugares e etc. Então, para nós mostrarmos um pouco do funk, nós vamos dançar dia 20 na Mostra Cultural de Manguinhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coates Obrigado.